Bom, depois dos rios que apareceram com água roxa e azul em Joinville, agora em Blumenau, no Vale, um ribeirão também apareceu colorido. Moisés Stucker, tem suspeita de crime ambiental, é isso? Bom dia pra você. Olá, bom dia pra você, Marta, bom dia pro Lucas e pra todos que nos acompanham. O caso já está sendo investigado, inclusive, pela Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade. E por o local ser próximo ali a duas empresas têxteis, então, isso também está sendo investigado. Uma possível prática de crime ambiental aqui no município, né? Porque o fato aconteceu no próximo numeral 8000 da Rua Bahia, indo em direção à cidade de Indaial, aqui na região do Passo Manso, o bairro da cidade de Blumenau, né? Bom, a denúncia chegou até a nossa equipe por meio de um telespectador que enviou um vídeo, ele disse que caminha todos os dias ali pelo local, no bairro Passo Manso, e aí sempre dá aquela olhadinha no ribeirão que corta o bairro. E aí ele viu algo estranho, viu que o ribeirão estava numa cor bastante azulada e essa água azul saía do meio de umas pedras e chegava até o ribeirão, né? Então, ele decidiu fazer essa denúncia e enviar para a nossa equipe de reportagem. A Secretaria do Meio Ambiente aqui da cidade de Blumenau disse que ficou sabendo desse caso por meio do portal ND+, que já está, então, averiguando essa situação. Inclusive, encaminhou já uma equipe para verificar as condições do local onde apareceu esse ribeirão, então, na cor azul bem forte, né? E, inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Blumenau pede auxílio da população em casos parecidos como esse, então, que as pessoas façam a denúncia por meio do telefone 156 da ouvidoria aqui da Prefeitura de Blumenau até para que os responsáveis sejam localizados e, caso necessário, então, sejam punidos, caso seja comprovado a prática de crime ambiental aqui na cidade. De fato, que chamou bastante atenção o ribeirão bem atento e esse morador, então, estava passando pelo local e fez esse registro e encaminhou para a nossa equipe de reportagem. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Moisés.